Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Então, hoje a Tia Jéssica veio aqui pra gente ouvir muitas histórias. Hoje a Tia Jéssica escolheu duas histórias bem legais pra vocês. Vamos prestar bastante atenção? Mas antes disso, o que a gente tem que fazer? Cantar as nossas musiquinhas! Muito bom! Então, vamos começar? Olá, amiguinhos! Como vai? Legal! Olá, amiguinhos! Como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos! Olá, amiguinhos! Como vai? Legal! Então, galerinha, agora eu quero saber de vocês. Como que está o tempo aí na casinha de vocês? É... Está sol? Está chovendo? Ou está nublado? Fala pra Tia Jéssica! Como que está o tempo aí hoje? E mais uma coisa, eu quero saber qual o dia da semana! Que dia é hoje? Fala pra Tia! Hoje é segunda, terça, quarta, quinta ou sexta? Fala pra Tia Jéssica! Ou será que é sábado ou domingo? Fala pra mim! Eu vou perguntar! Na hora que a Tia Jéssica perguntar, vocês vão me responder! Combinado? Cantemos felizes a canção do dia! Hoje é... Dia de alegria! De novo, hein? Cantemos felizes a canção do dia! Hoje é... Dia de alegria! Muito bom, amiguinhos! Agora que nós já sabemos o dia da semana, já sabemos se está sol, chovendo ou nublado, a Tia Jéssica trouxe a latinha mágica! E eu quero descobrir a música que nós vamos cantar hoje! Qual será a música que vai sair aqui? Vamos descobrir agora! Deixa eu sacudir a minha latinha mágica! Qual será? Ah, olha aqui, galerinha! Das palmas! Vamos lá! É assim, ó! Palma, palma, palma! Pé, pé, pé! Roda, roda, roda! Caranguejo, peixe! De novo! Palma, palma, palma! Pé, pé, pé! Roda, roda, roda! Caranguejo, peixe! É, muito bom, meus amores! Então, já que nós já cantamos muitas músicas legais, chegou a hora da história! Fala bem alto com a tia! Chegou a hora da história! A primeira história que eu vou contar é a história de Pinocchio. Era uma vez um velhinho que fabricava brinquedos. Gente, ele fazia todos os tipos de brinquedos de madeira. Mas, gente, esse velhinho, ele era muito triste. Sabe por quê? Porque ele nunca teve um filhinho. O sonho dele era ter um filhinho para ficar com ele, porque ele se sentia muito sozinho. Até que um dia, esse senhor, passeando pela floresta, encontrou um pedaço de madeira. E ele pensou assim na hora, hum, esse pedaço é bem grande. Eu acho que eu consigo construir um boneco de madeira. Ele levou aquele pedaço de madeira para casa e começou a fazer o seu boneco. Só que conforme ele ia fazendo o boneco, ele começou a ouvir alguns barulhos. Ai! Ui! Aí, ele não entendeu nada. Falou assim, da onde está vindo esse barulho? E ele descobriu que aquele pedaço de madeira que ele encontrou na floresta era um pedaço de madeira mágico. Quando ele viu que aquele boneco estava fazendo um barulho e estava falando, ele resolveu dar o nome do boneco de Pinóquio. Gente, olha como Pinóquio era lindo, não era? A partir dali, eles começaram a brincar de um lado para o outro. E o velho senhor ficou muito feliz porque agora ele tinha uma companhia. Só que Pinóquio, gente, ele gostava de contar algumas mentiras. Vocês acreditam nisso? E quando ele mentia, sabe o que acontecia? Vou mostrar para vocês. O nariz dele crescia. Olha lá! Quanto mais ele mentia, mais o nariz dele ia aumentando. E o velho senhor sempre pegava as mentiras dele. Porque toda vez que ele contava uma mentira, o nariz ia crescendo. Até que apareceu uma fada azul. E falou assim, Pinóquio, eu vou te transformar um menino de verdade. Se você parar de contar mentiras. O Pinóquio, gente, continuou mentindo. Até que um dia, ele percebeu que a mentira, gente, não leva a nada. E ele começou a parar de mentir. E o nariz dele começou a... A... Diminuir. E a fada azul resolveu realizar o seu grande desejo. Que era virar um menino de... Verdade. Certo? E então, a partir dali, o Pinóquio prometeu que nunca mais ia contar mentiras. E a fada azul realizou o seu desejo. E ele virou o filhinho de Gepetto. E eles viveram felizes para sempre. Viu como essa história é muito legal, gente? Então, a tia Jéssica aqui contou só alguns pedacinhos. Porque eu tenho uma outra história para contar para vocês. Mas, depois, vocês podem pedir a mamãe para botar lá na internet a história completa. Que vocês vão ver quantas coisas aconteceram com o Pinóquio, gente. Olha, vocês nem sabem. Muitas coisas aconteceram. O Pinóquio, ele era demais. Então, agora, a tia Jéssica vai contar a outra história. Combinado? A outra história que eu vou contar para vocês é a história da Cinderela. Gente, Cinderela era uma menina muito bonita. Só que o papai dela se casou com uma madrasta muito má. A madrasta, gente, só botava a Cinderela presa. Não deixava a Cinderela se vestir bem. Não queria que a Cinderela ficasse bonita. Sabe por quê? Porque elas tinham inveja da Cinderela. Ela e as filhas dela. Gente, Cinderela era uma garota muito linda. E muito amorosa, muito carinhosa. Todo mundo gostava de Cinderela. Menos a madrasta e suas filhas. Até que um dia, deixa eu contar para vocês. Apareceu um convite para um baile. Onde o príncipe iria escolher a sua linda princesa. A madrasta trancou a Cinderela. E falou que não ia deixar a Cinderela ir para aquele baile. Só que a Cinderela tinha vários amiguinhos. Sabia? Ela tinha muitos amiguinhos, esses animaizinhos. Todos os animaizinhos eram amigos de Cinderela. E eles ajudaram a Cinderela a fazer um vestido muito lindo. Só que a madrasta má descobriu. Sabe o que ela fez? Estragou o vestido de Cinderela. Cinderela ficou chorando. Ai, puxa vida! O meu vestido! E agora como que eu vou para o baile? E ela falou, você não vai, você vai ficar presa. Foi lá e prendeu Cinderela no quarto. Só que apareceu uma fada madrinha. E tirou a Cinderela de lá. Só que falou assim, Cinderela, eu vou te vestir. Você vai chegar em uma carruagem muito linda. Mas, você tem que voltar para casa antes de meia noite. Cinderela, tá bom, fada madrinha, eu prometo. E Cinderela, então, foi transformada, gente. Ela ficou com um vestido lindo, mais bonito do que o vestido que ela tinha. Cinderela, acredita nisso? E a fada madrinha deu para ela um sapatinho de cristal. Gente, olha como era lindo o sapatinho de cristal. Mas, a Cinderela chegou lá na festa, linda e maravilhosa. Todo mundo parou e olhou para a Cinderela porque ela estava muito linda. O príncipe se apaixonou por ela assim que ele viu. Ele ficou encantado com a beleza de Cinderela. E eles dançaram o tempo todo. Só que Cinderela ouviu o barulho do relógio, dizendo que estava chegando meia noite, a hora que ela tinha que voltar para casa. Então, gente, Cinderela saiu correndo, largou o príncipe. Ah, foi correndo. E o príncipe não entendeu nada. No final da escadaria, Cinderela perdeu o seu lindo sapatinho de cristal. O príncipe encontrou. E no outro dia, ele foi procurando por todos os lugares onde estava aquela princesa linda que ele se apaixonou. Quem era a dona daquele lindo pezinho que cabia certinho no sapatinho de cristal? A madrasta escondeu Cinderela novamente porque ela não queria que Cinderela se casasse com o príncipe. Nenhuma menina daquele reino tinha o pezinho que coubesse dentro do sapatinho. Quando ele estava quase desistindo, gente, ele ouviu aquela voz linda, cantando. E ele falou, quem é essa menina? Eu quero saber quem é. Eu exijo que ela venha aqui e coloque o pezinho nesse sapato. A madrasta foi obrigada a tirar Cinderela de lá. Quando Cinderela chegou, que aquela linda princesa era a dona daquele sapatinho. Quando ele colocou, ele descobriu que ela era o amor da vida dele. E eles foram felizes para sempre. E eles foram morar em um lindo castelo. Que a Cinderela foi feliz para sempre com o seu grande amor. E fim da história. Então, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Agora, a tia Jéssica vai ensinar para vocês as atividades do nosso livro. Combinado? A primeira atividade do nosso livro é da página 161. O que vocês vão ter que fazer aqui? Enfeitar o sapatinho de Cinderela. Lembra que a tia Jéssica falou que o sapato da Cinderela era um sapato muito lindo? Então, agora eu quero que vocês deixem esse sapato muito, muito, muito lindo. Combinado? Na próxima atividade, vocês vão ter que olhar esse personagem e dizer qual é o nome dele. Eu sei que vocês sabem. A tia Jéssica acabou de contar a história para vocês. Qual é o nome dele? Hã? Pinóquio! Muito bom, galerinha! Então, é só para vocês descobrirem o nome dele. Eu sei que vocês vão saber. E a última atividade é a seguinte. Qual das histórias que você mais gostou? Qual são os seus personagens favoritos? Qual é o vilão que mais assusta você? Então, vocês vão ter que fazer um desenho aqui, tá bom? Dessas coisinhas que a tia Jéssica perguntou. Muito fácil, né? Então, galerinha, por hoje foi isso. Vamos cantar a nossa musiquinha para a gente finalizar a nossa aula. Então, vamos lá! Chegou, chegou, está na hora da saída. Chegou, chegou, está na hora da saída. No amigo eu dou um abraço e um beijo na minha tia. No amigo eu dou um abraço e um beijo na minha tia. Tchau, 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 meus amores. Beijos!